Olá meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês, meu nome é Fernando Vale aqui do canal Minervale e eu estava assistindo a live do Denis, Denis Torres e o pessoal aí, aliás eu quero antes de qualquer coisa agradecer ao PXCX por levar a ideia para a live e agradecer também a todos os amigos que tem levado a ideia para outros youtubers e eu quero dizer para você que, vocês percebem como é difícil? Nenhum pessoal ali que é inteligente, que tem conhecimento, eles acabam tratando o assunto como uma eu vou dizer assim né, gente, eu vou falar em geral né, não vou falar só do pessoal ali da live mas eles acabam tratando o assunto de acordo com a capacidade deles, com o conhecimento deles então eles pensam assim que, e até meio parece que eles são superiores né, porque qualquer pessoa que dê uma ideia diferente ou então eles estão sempre em cima e eles se acham superiores a qualquer outra pessoa estou falando que eles são não tá gente, estou falando em geral, mas é o pessoal que se acha acima dos outros e aí qualquer ideia, estão sempre menosprezando aquela ideia, olhando para um lado muito simples e esquecem que eu estou na mineração já há uns 5 anos aí, eu lido não só como mineração, mas como criptomoeda ao contrário de muito youtuber né, que fala de mineração e aí eles pensam né, acaba todo mundo acaba falando isso né, as pessoas acabam julgando o outro pelo seu entendimento, eles acham que a gente sabe, vai se juntar para minerar uma moeda ou então fazer uma pool né, ou minerar solo é, isso nunca que vai fazer uma moeda subir, isso é lógico, qualquer bull sabe disso o objetivo é pegar uma moeda e valorizá-la no mercado, tomar atitudes né, que façam com que essa moeda suba de valor e tem vários mecanismos para isso mas eles mesmo não entendem e são pessoas ali que conhecem criptomoeda que já falam disso há muito tempo, pelo menos de mineração né e eles não tem entendimento e eles acabam não participando, se eles não entendem eles não veem a possibilidade de isso dar certo então é, sabe o que parece, eu acabo até tomando uma opinião aqui eu acabo até me desabafando né, porque parece que eles estão numa situação confortável né eu acho assim, você que é minerador, que comprou placa de vídeo de certa forma apoiado, incentivado pelos próprios youtubers você tal como, tranquilo, feliz, satisfeito, rindo, brincando, não tá nós estamos numa situação difícil eu aqui gente, me preparei para isso o canal Minervale vem falando aí, há quase um ano para nós não compramos placa de vídeo eu desagradei um monte de pessoas né que aqui do canal, sobre falando não compre placa de vídeo, não invista nisso, isso aí vai acontecer, isso aí vai acontecer e eu, era para estar como? até tranquilo, até feliz e no entanto eu estou aqui triste eu tenho pouquíssimas placas agora minerando e mesmo assim, eu sinto uma dor todo dia às vezes eu ouço alguém falando de mineração contando sua situação eu sinto como se fosse eu eu sinto isso na pele e a gente não vê isso nos outros youtubers a gente só vê isso nos mineradores aí eu fico, eu chego assim à conclusão de que sabe, quando você está desesperado num penhasco se alguém jogar um barbante para você você se apega a esse barbante mesmo você olhando para aquele barbante e fala assim meu Deus, esse barbante aqui não vai aguentar meu peso mas é só o que eu tenho você se apega àquilo ali como são as pessoas que entraram no grupo as pessoas quando ouviram falar que vamos tentar, vamos nos juntar para ter uma solução as pessoas independente de falar assim será que vai dar certo, não dá certo elas simplesmente fizeram aqui peraí, vou me apegar a isso aqui estou olhando isso aqui, parece um barbante gente, eu preciso eu não tenho saída eu estou desesperado qualquer coisa que me oferecerem eu vou ver qual é e é bem diferente dos youtubers e esse problema de porque parece que eles estão muito confortáveis mas se a gente pensa bem, estão porque a mineração está legal eles trazem conteúdo a mineração está ruim eles trazem conteúdo então para eles existe sempre conteúdo existe sempre trabalho eles têm uma outra renda independente da mineração mas você que apostou na mineração você só tem isso a maioria só tem mineração muita gente investiu na mineração de uma forma pesada então eles têm um outro olhar eles não estão desesperados eles estão ali divertindo brincando, falando conteúdo a gente olha que eles estão felizes porque eles estão produzindo mais eles estão sendo mais solicitados eles estão sendo mais buscados porque eles estão tentando trazer soluções então eles estão felizes com isso então quando tudo está lá em cima ou quando tudo está lá embaixo eles estão felizes e nunca que vão se juntar para poder fazer alguma coisa em prol do seu desespero porque não é o mesmo desespero deles então quando alguém traz uma ideia é muito fácil eles falarem assim ah, eu estou numa situação cômoda então isso gente não é de maldade não é até natural a pessoa fazer então eles não vão olhar aquilo ali com carinho com atenção eles vão menosprezar eles não vão ver de onde vem a informação e eles vão simplesmente dizer que não vai dar certo eles vão apenas dizer que ah, é muito difícil é muito fácil dizer que a gente não vai ser unido para isso eles não tentam bem diferente de você que está lá vamos vamos fazer vamos nos juntar vamos não vamos dar certo é diferente então eu aqui eu sei que eu tenho uma certa influência tanto é que a gente cria grupo as pessoas vão no grupo as pessoas assistem o canal as pessoas estão aqui inscritas no canal elas estão aqui junto com a gente então vocês querem saber o que eu estou falando querem me acompanhar e estão ali acatando a ideia estão se juntando foi fazer vídeo e o nosso grupo teve 200% de aumento lá do grupo chegou bastante pessoas são pessoas que estão precisando de ajuda e querem ajudar bem diferente de outras pessoas que estão em uma situação confortável e se eu ficar aqui e continuar falando vai vir mais pessoas para se agregar a isso tudo mas eu sozinho nós não vamos ter força para encontrar a quantidade de gente que esses youtubers estão dando contra porque quando você não apoia você dá contra quando alguém fala assim ah essa ideia não dá certo ou então você não sabe nem o que é e já começa a definir coisas dizer ah não para juntar a gente para minerar uma moeda gente o objetivo não é vou repetir o objetivo não é juntar pessoas para minerar uma moeda gente como é que a pessoa pode pensar uma coisa dessa eu não nasci ontem estou na mineração há muito tempo a gente sabe que mineração e eu canso de falar isso aqui que mineração aumenta a oferta de certa forma prejudica a mineração mas ajuda a mineração ajuda as criptomoedas em termos em termos de flutuação então juntar pessoas para minerar não vai fazer com que a moeda suba fazer pool solo não vai fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro isso não resolve o que resolve é atuar na moeda fazer com que ela seja valorizada com que ela seja necessária com que ela tenha contratos inteligentes com que ela tenha flutuação de mercado para atrair investidores essa sobe e desce de moeda atrai o pessoal que está ali investido na moeda fazendo trade comprando e vendendo é assim que funciona mas às vezes eu penso que os mineradores ou não vou falar minerador não os youtubers que fazem conteúdo para de mineração na verdade eles nunca pararam para pensar como é que funciona uma criptomoeda eles só pegam ali a máquina a placa de vídeo eles vão lá aprendem o programa e fazem conteúdo mas eles não sabem como é que funciona o mercado eles não sabem como é que uma moeda como uma máquina uma placa de vídeo que está apenas ali processando dados encontrando soluções acertando cálculos matemáticos aquilo ali vira dinheiro e eu acho que eles nunca pararam para pensar nisso qual é o doido que vai comprar uma coisa que não vale nada porque o que a gente minera e que a gente define como moeda isso não vale nada gente isso é apenas cálculos matemáticos que a gente define como moeda é a mesma coisa eu dizer que aqui na minha mão esse ar aqui tem um valor e esse ar aqui eu defino como valor e as pessoas vão comprar esse ar que está aqui na minha mão envolto na minha mão praticamente um NFT que a gente pode criar do nada posso criar um NFT aqui do vento e dizer que isso aqui é um NFT colocar apenas um código numérico e dizer isso aqui você está comprando esse ar que está aqui isso é criptomoeda e as pessoas será que entendem como isso funciona como o mercado funciona um louco maluco vem comprar um NFT de um desenho que não vale aquilo ali nada e aquilo ali vale dinheiro por eles não entenderem isso eles acham que essa ideia também é vazia que não vai dar resultado que não vai dar certo e eu sozinho convencer pessoas que se acham superiores a mim muito mais inteligentes que não estão na mesma situação que eu porque eu aqui vou ser repetitivo gente durante esse ano todo me preparei para essa situação era evidente estava claro só faltava esfregar na cara durante esse ano todo eu falei 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 de certa forma criei confusão com muita gente falei para não comprar placa de vídeo falei o que ia dar e deixei muita gente satisfeita aqui do canal mas era o que ia acontecer e agora eu que me preparei para isso era para eu estar feliz mas ao mesmo tempo eu não estou eu estou sentindo a mesma dor que você aí que comprou placa há poucos meses acreditando na influência desses youtubers porque você foi influenciado e a gente não pode dizer que a culpa foi sua porque você comprou você acreditou você olhou para aquilo ali e viu que valia a pena que dava não dá para jogar a culpa em cima de você é muito fácil as pessoas jogarem a culpa em cima dos outros mas nós temos responsabilidade eu aqui tudo que eu falo tudo que eu acabo colocando para você eu acabo te inspirando eu acabo te incentivando te apoiando e quando a gente fala de valor a gente fica cego por isso que existem comissões de valores nosso país tem uma comissão de valores imobiliários onde tem que ter responsabilidade com o que a gente fala em termos de mineração canais de criptomoeda não tem deveria ter um critério deveria ter também ali uma comissão para avaliar o risco para as pessoas porque as pessoas são suscetíveis a exemplos a opiniões elas se influenciam e as pessoas são influenciáveis então meus amigos o que eu quero dizer não quero enrolar acabo até desabafando um pouquinho e até falando um pouco mal não é mal direto tá não estou nem peguei ali o exemplo da live porque eu vi o comentário deles e eles acabam replicando o que é de todos eles não acreditam e eles estão numa situação confortável eles não estão mesmo em desespero que você tem que você está e para eles não dá certo não vai dar certo e aí acham que eles não tentam eles não querem tentar eles não querem se esforçar quando a gente não precisa a gente não se esforça se você está bem para que você vai se mover em função dos outros se sua situação está confortável então o que eu quero finalizar dizer e finalizar nesse vídeo é que eu estou não vou dizer desistindo não que a palavra acho que é um pouco forte mas eu vou deixar por conta de vocês porque eu aqui é o que as pessoas falam né a ideia do Fernando Vale não é nossa ideia então eu aqui vou ficar perdendo meu tempo e até desgastando vocês porque eles não querem e eles acabam influenciando as pessoas também não quererem eles acabam fazendo com que os outros que são mais influenciáveis acreditando na opinião deles como ali na live né só um exemplo tá gente não estou querendo reclamar dos youtubers não mas eles acabam influenciando de que gente isso não dá certo isso é impossível isso é muito difícil eles colocam dificuldade mas sem saber como funciona eles colocam dificuldade de acordo com o conhecimento deles e ao mesmo tempo nenhuma preocupação deles sabe não tem nenhuma tipo vou parar pra entender isso aqui é difícil ué mas tem possibilidade de acontecer então vamos acontecer imagina ali aqueles youtubers de peso poderiam trazer um monte de gente pra poder né fazer com que essa moeda crescesse mas na verdade eles não sabem como fazer uma moeda valorizar no mercado então por eles não saberem eles acham que não vai dar certo eles sempre foram mineradores mas eles nunca lidaram com criptomoeda e esse é o grande problema aí fica eu aqui lutando né me desgastando gravando vídeos conversando atendendo as pessoas que estão chegando aqui pra trazer ideias e às vezes até falando mais pra poder explicar pra cada pessoa vocês tem ideia como é difícil gente eu ficar explicando a cada um que manda uma mensagem no privado de como funciona querendo saber que se dá certo sabe é complicado é pesado pra mim e eu continuei esses dias todos aqui e tô tentando mas tem uma hora que você quando vê né pessoas que poderiam ajudar dando contra porque se você tá dando contra você então não tá apoiando se você dá contra ou você não ajuda então na verdade você é contra você se posiciona contra e as pessoas que acabam te seguindo né te acompanhando te vendo aí fala assim porque elas confiam em vocês elas olham pra vocês elas estão assistindo vocês e aí quando alguém fala assim ah não dá certo né ah o as pessoas não vão ser unidas pra isso ah isso é muito difícil aí as pessoas falam assim puxa difícil né se o minerador já não tem capacidade de entender o que é uma mineração né que às vezes muita gente não sabe nem viu que dá dinheiro ah não tem nem computador vai lá e compra uma placa de vídeo que não sabe nem o que é a placa de vídeo monta lá a placa mãe aprendendo agora o que é informática e aí quando chega alguém falando assim ah não dá certo isso aí é muito difícil eles acreditam você é influenciador e influencia muito e aí fica difícil só o miner vale um canal apenas né teve o Odisseu que apoiou né não vou dizer um canal apenas mas Odisseu tem a quantidade muito pequena de inscritos então praticamente é um canal apenas é tentando fazer verão uma andorinha só não faz verão né então eu tô aqui não vou dizer a palavra desistindo não mas eu não vou continuar com a proposta tá se alguém quiser continuar se algum youtuber acordar né se algum youtuber resolver botar a mão né olhar pro inscrito né olhar pro minerador se posicionar no lugar dele sentir o que ele tá sentindo trocar de lugar pelo menos um segundo assim puxa vida imagina se eu não tivesse nenhuma renda e dependesse da mineração agora e a mineração não tá dando mais como é que eu estaria se eles se colocarem nesse eu acho que eles vão entender o que a gente tá sentindo bom desculpa aí o desabafo e desculpa aí se eu tentei trazer todo mundo pra uma ideia nós sabemos a maioria que tá no grupo sabe que essa ideia principalmente o pessoal aí que entende o que é criptomoeda como funciona a criptomoeda sabemos que essa ideia tem como dar certo e muito certo mas nós sabemos também que nós não temos um grande poder pra nós sozinhos fazermos nós precisaríamos de que a grande massa de mineradores pelo menos no Brasil e infelizmente também tem aquela coisa né que as pessoas sempre acham que nós somos nada nós somos muito pequenininhos Brasil é nada em relação a mineração né as pessoas sempre nos menosprezam é o tempo todo achando que nós não somos nada e nós sempre seremos nada se todo mundo pensar assim se você pensa assim você sempre vai ser também um nada eu sou uma pessoa criei um canal e cheguei a 30 mil inscritos e não sou aquele canal chique técnico de imagem de edições não cheguei aonde eu estou uma pessoa imagina se nós todos mineradores nos juntássemos num objetivo mesmo todo mundo dizendo que nós somos pequenininhos que nós não somos nada mas nós temos grandes ferramentas né disponíveis aí na internet que nós poderíamos alcançar o lugar que nós quiséssemos mas tem mais gente pensando contra do que a favor e aqueles que deveriam estar lutando pela gente lutam contra é igual o rico se preocupando com inflação né esse o noto dia eu estava ouvindo a pessoa está tudo caro tudo caro o pobre está desesperado aí vem um e fala assim não para mim não mudou nada do tipo continuou comendo a comida continuou passeando continuou viajando continuou tendo talvez diminuir um pouco os lucros ou então está gastando um pouquinho mais mas para ele continua tem muito dinheiro o pobre vai no mercado sofre compra um negócio aumentou um real compra um aumentou um real compra um isso que aumentou falta ele está deixando de comprar coisas porque está tudo caro mas para o rico ele não deixou de comprar nada simplesmente ficou um pouco mais caro mas ele continua comprando sabe a posição é diferente você ajuda os youtubers a continuarem tendo visualização você está lá inscrito no canal dele para ele estar confortável se você fosse lá né e se inscrevesse do canal falou assim ah tá então você não quer apoiar não menos um inscrito menos um inscrito menos um inscrito menos inscrito menos inscrito menos inscrito quando ele olhar assim peraí estou perdendo meu ganha-pão meu bem bom aqui vou mudar peraí tem que fazer alguma coisa vamos catar essa ideia aí você ajuda as pessoas te prejudicarem e essa história de que não nós fazemos trabalhamos para você nós trazemos um conteúdo para você de graça mentira o youtube está ganhando dinheiro para fazer o trabalho dele isso é trabalho você é o patrão o youtube é teu empregado mas ele se faz de altruísta bonzinho e ele joga em cima de você como todos fazem joga a culpa a pena em cima de você como se ele tivesse se sacrificando por você se desdobrando por você se dedicando por você e é tudo papo fiado porque ele está se dedicando está se esforçando em volta com o objetivo do dinheiro que ele está ganhando não é para você é pelo dinheiro que ele vai ganhar e pela posição que ele vai se manter essa que é verdade e quem ajuda isso tudo acontecer é você que continua apoiando que continua vendo os vídeos que continua lá se inscrito lá no canal que não dá a tua resposta que você precisa de alguma coisa de algum movimento eu aqui estou me desinscrevendo de todos os canais de mineração sabe por quê porque se eles não estão comigo eles estão contra mim essa que é verdade se eles estão contra mim estão contra aqueles que me colocaram aqui até hoje que são os mineradores essa que é verdade e eu fiz esse carnaval todo essa luta toda não foi por mim não foi pelo canal Minervalio foi por você minerador a minha intenção o meu objetivo aqui no canal Minervalio já estava mudando como falei no outro dia o canal Minervalio estava indo por um caminho que é do trade que é do stake que é isso é o futuro é isso que dá dinheiro não mais a mineração mas eu falei assim eu não posso nesse momento quando o Ethereum foi para stake eu simplesmente falei assim para mim está tranquilo me preparei estou aqui bem tenho minhas plaquinhas lá minerando tenho painel solar gerando energia não estou nem aí mas eu não consigo ser assim e voltei atrás voltei atrás e voltei o canal todo para falar de mineração para juntar todo mundo num objetivo para a gente sair desse sufoco mas infelizmente os próprios mineradores alguns não apoiam a ideia não acreditam e os youtubers que era obrigação deles apoiarem isso se juntarem cada um se juntar aí nos seus grupos juntar todo mundo vamos gente vamos trabalhar vamos fazer mas não ninguém quer ninguém acredita ninguém está interessado todo mundo está nem aí porque eles estão bem você que está na situação ruim e você ainda continua apoiando eles então o meu a minha resposta é esse vídeo e a minha resposta é desinscrever no canal dos youtubers porque eles não merecem mais a minha inscrição porque eles não eles não estão interessados em ajudar em ajudar o minerador aqui que ainda está lá com as plaquinhas de vídeo minerando eles não estão apoiando eles não estão aí eles estão confortáveis continua tendo não sei quantas visualizações continua ganhando presentes de dinheiro que ganha né e você aí você que é o que está sustentando isso e fazendo com que eles trabalhem contra você porque eles não te apoiam então e e o canal hoje volta a falar sobre trade stake que essa é a forma de ganhar muito mais dinheiro que a mineração e a mineração infelizmente não tem pessoas que ajudaram você influenciaram você a comprar placa de vídeo essas pessoas esses esses youtubers hoje eles não estão te ajudando a sobreviver nessa situação eles não estão te apoiando a fazer com que uma moeda cresça desenvolva e seja lucrativa eles não estão apoiando como o pessoal do Ethereum fez com a moeda decidiram lá fizeram a moeda fizeram o foco vão fazer vamos eles trabalharam desenvolveram o Ethereum e foram em frente o projeto deles continua eles estão bem e nós ficamos aí por quê? porque não temos uma liderança não temos união porque os youtubers brasileiros não sou brasileiro não tá gente estou falando aqui no geral porque a gente vê lá fora que eles também estão na mesma você vê os youtubers lá fora um milhão de inscritos e tudo mais continua tranquilo estão ali brincando se divertindo sabe por quê? porque eles não são mineradores de verdade aquilo ali é tudo sempre cenário né? é sempre para trazer visualização para você eles não vivem o que nós vivemos eu posso eu sou youtuber aqui mas antes de ser youtuber eu sou minerador meu canal nunca foi objetivo números meu objetivo no canal Minervale nunca foi trazer retorno no canal e sim passar o que eu acredito o que eu entendo e trazer você para a mineração você para ganhar dinheiro e quando eu achei que não dava mais para ganhar dinheiro eu falei sai disso não continua o que você tem mantém vende faz o que você quiser mas não investe mais e agora a gente precisa do apoio desses youtubers e todos eles todos estão lá tranquilos rindo brincando se divertindo está sendo mais solicitado porque está todo mundo aí que não entende precisando deles eles vão lá conversam presta apoio estão brincando estão se divertindo com a sua cara e você ainda continua apoiando eu não apoio mais não gente não apoio não apoio mesmo e desculpa aí então eu estou aqui encerrando isso tá quem quiser continuar o grupo ainda vai continuar se outros youtubers acordarem pega o que já está pronto passa a administração do grupo se vocês quiserem dá continuidade porque se vocês eu acredito que não sabe eles vão rir debochar sabe por quê porque você é bobo porque você aceita tudo brasileiro sempre aceita tudo acredita em tudo né não vou falar mais não chega muito obrigado tá por vocês que confiaram no meu trabalho por vocês que estão aqui por vocês que apoiaram essa ideia é eu acho que assim nada morre definitivamente pode ser que amanhã alguém que esteja assistindo esse vídeo né alguém poderoso que eu não estou contando com esses youtubers aqui no Brasil não tá gente são todos aí muito confortáveis estão todos aí ganhando muito dinheiro ainda estão trazendo coisas assim em cima de você pra tirar mais dinheiro de você pra trazer mais oportunidades em cima de você aí pode ser que né que é a voz da gente porque o youtube é internacional tá como traduzir a gente sabe que tem contatos ali eu vejo ali a quantidade de pessoas que estão ali pessoas aí bem influentes no mercado então pode ser que alguém fale assim não fernão vou aí vou trazer essa ideia e pode ser que a gente traga essa ideia lá de fora pode ser que um gringo poderoso fala assim não fernão vamos aí vamos encabeçar esse negócio aí porque é mais fácil vir lá de fora como sempre que as pessoas são muito mais inteligentes né os youtubers de lá fora alguns também ou plataformas né ou moedas ou se ou de seja lá o que for tem uma visão bem diferenciada entende como funcionam os negócios principalmente criptomoeda e de repente pode chamar aí né ah vamos lá vamos fazer um negócio aí te paga a passagem vamos aqui pra fora vamos botar assim em frente e eu vou sabe por quê pra mim não pra gente sempre falei aqui que o negócio aqui não é só meu não é só pra mim é pra nós nós estamos no mesmo barco não adianta eu ganhar dinheiro e você afundar tá fica o recado aí pra você youtube não adianta só você tá aí bem e o pessoal tá sofrendo uma hora as pessoas acordam uma hora alguém levanta e fala a verdade e você se ferra tá é difícil gente difícil bom gente espero que vocês entendam o conteúdo desse vídeo e força pra todo mundo eu vou tá aqui vou continuar ajudando da forma como eu posso sozinho não contando com nenhum youtuber e e vamos em frente a vida é aquela questão né mecanismos vem diferente a gente de repente tem uma ideia melhor e a gente tá sempre estudando a gente não tá parado sempre procurando aí formas de melhorar não vou abandonar os meus amigos mineradores porque eu também continuo sendo minerador mesmo com poucas placas de vídeo e vou continuar estudando analisando coisas pensando formas de a gente conseguir resolver essa situação mas sem contar né com todo mundo sem contar com a boa vontade de quem deveria ajudar e não tá ajudando e e vou me desescrever dos canais dos youtubers tá dos maiores aquele pessoal que tá começando agora eu vou apoiar mas esses grandes aí que tão em cima né rindo brincando se divertindo ganhando dinheiro em cima do sofrimento alheio né que apoiou incentivou você a chegar nessa situação não te protegeu né e simplesmente joga no final das contas que a culpa é sua que você foi porque você quis que ninguém te obrigou a nada obrigado gente desculpa aí mais uma vez tá entendo o que eu tô falando até o próximo vídeo